O nosso amor traduzia Felicidade e afeição Suprema glória que um dia Tive ao alcance da mão Mas veio um dia o ciúme Que o nosso amor se acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar Vi teu pranto em segredo correr E parti a cantar Sem pensar que doía esquecer Mas depois veio a dor Sofro tanto e esta valsa não diz Meu amor de nós dois Eu não sei qual é mais infeliz Eu não sei qual é mais infeliz Toninho a saudade Humilde e quieta Ficou Mostrando a felicidade Que o destino Despojou Eu não sei qual é mais infeliz Legenda Adriana Zanotto